De imagem em imagem, a animação traz movimento para o que não se move. A animação nacional começou na publicidade e hoje conquista espaço na TV e no cinema internacional. A gente vai saber como anda a animação aqui e lá fora. Eu fiz a anima mundi mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu não sei hoje o que evoluiu. Vocês fizeram o que desse festival aí? A gente tentou exatamente mostrar essa evolução, porque o festival começou em 1993. Foi lá que eu fiz. A gente conversou com o Marcos, que foi um dos caras que criou... E está aí hoje ainda. Hoje ainda está aqui. E ele comentou sobre isso, a quantidade de filmes que tem aqui, como que o festival está prestigiado internacionalmente. Está tudo na matéria. Está tudo na matéria. Você foi... Eu fui produtor. Você foi a câmera. CNC, não sei, sensei, o que que você é? Eu fui cinegrafista. Você tem... De japonês? É. Não. Não consegue. Eu uso a índia dela. Acho que é índia. Aí sim. Aí tem. Você fizer repórter. Eu fizer repórter. E você tem que ano? Eu estou no primeiro ano. Ah, oi. Primeiro ano já na rua. Gostou? Gostei, gostei bastante. O que que você gostou mais, assim, e poder te surpreender? Eu acho que a interatividade que o festival tem. Tem várias oficinas que a gente pode fazer a nossa própria animação. Muita criança vindo para o festival. Então eu acho que aproximar esse gênero, né, da animação com o público infantil, e faça você mesmo, foi o mais interessante. Vamos ver? Já pensou em fazer o seu próprio filme de animação? E em assistir a mais de 450 filmes reunidos em um só lugar? Tudo isso é possível aqui no AnimaMundi. Marcos, você poderia contar para a gente como começou o AnimaMundi lá atrás, em 1993? Bom, o AnimaMundi eu acho que é uma consequência de um trabalho de uma série de pessoas, né, que faziam animação aí no Brasil e que queriam que a animação virasse um mercado, um setor, né, da cultura brasileira. O festival é feito para isso, para proporcionar encontros. E a gente conseguiu ao longo dos anos fazer o AnimaMundi ter muita diversidade, assim, ter todos os tipos de animação realmente, né. Tem animação feita por estúdios, feito a Aardman, feito a Pixar, feito o DreamWorks, todos esses já tiveram presentes aqui no festival. E o iniciante, o estudante está fazendo o seu primeiro filme. Então, todos esses níveis de profissionalismo ou de amadorismo e de mensagens, mensagens mais sérias, mensagens mais divertidas, tudo isso convive no mesmo espaço, as pessoas se identificam, cada um procura a que convém melhor, né, para si. Então, é esse ambiente de diversidade que é o sucesso do festival. O que é o sucesso do festival é o sucesso do festival é o sucesso do festival? O adosismo é o ibero-americano. Isso. Foi uma premiação que aconteceu lá em Málaga, na Espanha. E os outros? Os outros 36. É. Eu já não sei nem... Rapaz, você esperava? Não, de maneira alguma. Oh, não, não é. Não esperava. Você tem talento, cara. Não esperava. Não esperava, é. Experiência. Não, a gente, claro, obviamente, eu esperava um ou outro prêmio que é comum na produção, na produção de mais, digamos assim, de arte, né? O que nós estamos fazendo aqui, o que é? Eu acho que aqui é o coração dessa casa, o coração desse estúdio. Basicamente é o local onde... Aqui você cria. É um laboratório, eu acho que tudo isso que você está vendo aqui, tinta... Sentado aqui? Às vezes sentado aqui, às vezes em pé aqui, às vezes deitado ali, enfim... Tudo isso aqui que está aqui, essas pinturas... Você é mais artista plástico ou mais cineasta? Eu não sei dizer o que eu sou. Eu gosto de brincar com todos esses elementos, com tudo isso que você está vendo aqui, e gosto de pintar, de desenhar, de fazer filme. Eu gosto do filme principalmente pelo universo, pela possibilidade do audiovisual, ou seja, de relacionar imagem com o som. Eu acho que isso dá uma outra possibilidade que na pintura eu não tenho. Claro, a pintura é um processo bem diferente do cinema, em que tem suas questões, né? Mas para mim, eu não consigo abrir mão de nenhum deles. Eu tenho esta pasta aqui, que é o lugar onde os filmes ficam em gestação. E é aqui que eu vou guardando tudo assim, eu vou a padaria a pé, e aí eu tenho uma ideia qualquer. Eu vou anotando tudo, tudo nesses plásticos aqui, olha. E eu vou jogando essas informações, olha, com uma incubadora. E aí, se você olhar aqui dentro, está vendo? São pedaços de cenas que eu nem sei aonde que vão entrar. Mas, de alguma maneira, tudo isso daqui... Você gesta e depois fica esperando crescer. Exatamente, essas ideias, elas estão aqui, mas também elas estão guardadas em algum lugar, aqui nas gavetas, né? E elas vão se organizando, como se fosse organizar um armário com coisas, né? Isso é fantástico, aí você escreve, é? Também, tem textos, olha, eu não sei o que está escrito aqui, vamos ver o que está escrito aqui. Esse cara é um louco. A favor. Porque tem o louco contra, mas ele é um louco a favor. Sei lá, eu gostaria de deixar as pessoas assim como deixo os lugares, mas os lugares me habitam por fora e as pessoas me habitam por dentro. Então, são, são, são... Isso está no filme? Não está no filme, mas de alguma forma está no filme. Mas vai estar num outro filme. Eu acho que isso está no filme. Eu acho que isso acaba um resumo do filme. Pronto. Achamos. De acordo com a Associação Brasileira de Animação, a produção do gênero cresceu 72% nos últimos quatro anos aqui no Brasil. Quer saber mais sobre o assunto? Vem comigo. 2D, 3D, o que mais os clientes buscam hoje? Porque hoje tem uma onda do 3D, pelo menos no cinema todo mundo quer 3D, né? A minha sensação até é que o 3D, ele tem um mercado consolidado. Nós temos filmes como, todo ano sai um filme da Pixar, que é a nossa grande referência, né? Mas tem todo o charme, ao mesmo tempo, tudo que começa a ter muito, né? Pode saturar. É, começa a saturar. Então, o 2D vira até um charme. Então, eu diria até que tem uma tendência à simplicidade da animação, até puxando para o 2D muitas vezes, que, como nós animadores aqui na Mono, né? Nós temos o conceito, a gente acaba atendendo. É importante ter essas avaliações de técnicas. Então, a gente trabalha bastante com o 2D também. Eu trouxe a caneta de 250 cores para você, Ana Catarina. Eu não sei dizer se criança gosta mais, ou adolescente gosta mais de 3D hoje, ou do que 2D. A gente gosta mais de 2D, assim. Eu acho que o Irmão de Orel é um desenho que, para ser em 2D. Eu acho legal o 3D também. Não é que eu ache ruim, mas não sei. Tem alguma coisa meio fria, assim, no 3D, eu acho. Pô, não estou falando de maneira genérica. O cara tem várias coisas de 3D muito fodas, mas eu, por ser já um pouco idoso, sou um pouco apegado ao 2D. Como é que é essa estrutura nova? Porque eu sou da época da Moviola. Eu fazia Globo Repórter, Fantástico, aquelas coisas todas. Quando eu estava na Globo, numa Moviola. Eu sei. 4 pistas e coisa e tal. Eu fiz o meu primeiro curta numa Moviola também. Eu sei bem, eu acompanhei toda essa passagem, tive essa... Como foi o seu primeiro? O meu primeiro filme foi um curta metade chamado Sirius, que eu fiz em 1993. Depois eu fiz o Espantalho, meu segundo curta também em Moviola. O Espantalho maravilhoso. Depois do Espantalho eu fiz o meu primeiro longa-metragem, O Garoto Cosme. E então, já estão prontos? Hum, estamos. O Naná fez a trilha do Menino Mundo, né? Fez o quê? O Naná Vasconcelos fez a... Ele fez uma participação especialista. Você ouve o Menino Mundo? A música foi criada pelo Rubem Pfeffer e pelo Gustavo Kurlat. E tiveram participações especiais dos Barbatux, do Naná Vasconcelos e do Emicida, do Hacker. E aí você ouve a presença do Naná Vasconcelos, que pra mim é o... Toda a percussão que tem no filme, boa parte é dele. Nos últimos três anos, três animações que passaram pelo Animamundi receberam o prêmio no Festival de Annecy, na França. Uma história de amor e fúria, do Luiz Goulanese, o Menino e o Mundo, do Alê Abreu. E também o Guida, da Rosana Urbis. Como você avalia o crescimento da animação no Brasil e esse reconhecimento desse trabalho? É, o crescimento acontecia já, eu acho que desde a virada do milênio, vamos dizer assim, vamos marcar assim, né? A partir do ano 2000, a gente começou a ver as animações brasileiras serem as mais presentes no festival. Mesmo o festival sendo brasileiro, isso é uma coisa que não aconteceu nos primeiros. Então a qualidade foi... a quantidade foi aumentando e a qualidade, pouco a pouco, foi também impregnando. É, o fato desses três filmes serem premiados no maior festival da Europa, né? O Annecy, é muito bom, né? Uma coisa assim que realmente atraiu os olhos do mundo pra animação brasileira. Todo mundo identifica hoje. Se você vai no Festival Internacional de Animação, os brasileiros fazem parte do grupo de criadores de animação, né? E isso não acontecia antes. Eu vou fazer rapidamente uma animação do menino pra você entender como que a gente fez isso. Por exemplo, aqui, eu faço um primeiro desenho aqui. Tá seguindo ele? O filme nasce digitalmente, né? Esse filme começou assim, eu faço um esboço aqui na... digital. E depois, esse desenho, ele vai... Eu tô vendo o desenho anterior, né? Olha! Depois disso daqui... Agora eu posso ir com ele pra onde eu quiser. Vamos fazer ele saltar aqui. Dá uma cambalhota. Olha aqui, ó. Faz ele dar uma cambalhota. Um negócio desse não dá pra você parar. Nem pra dormir, nem pra comer, nada. É uma brincadeira deliciosa, né? É, fica fazendo eternamente. Deixa eu jogar mais aqui. Olha. E aí você vai indo, né? Quais cores tem a sua caneta? Eu tenho... Tenho um lápis. Acho que é cinza e... Mas... Ele já vem com a tabuada. O João Jorel foi pro Cartoon por causa de um concurso, né? Ganhou um concurso. E acabou o ano de 2014 como o desenho mais assistido do canal. Você já esperava todo esse sucesso? Não, não esperava. Não que eu achasse que ia ser um fracasso. Mas eu não esperava nem sucesso. Não esperava nada. Eu só tentava ao máximo a gente fazer o melhor que a gente pudesse. Acho que se a gente fez um jeito e a gente falou, Pô, esse a gente gostou pra caralho o jeito que a gente fez. E esse é o melhor que a gente pode fazer. Pra mim, acho que a missão já tá cumprida aí. Aí você vai ser depois sucesso, vai dar errado. Aí já foge o nosso controle. O que, o que, o que? O que, o que, o que? Posso saber qual é o motivo de tanta pressa hoje? Oi, Rose. É que hoje é o primeiro dia de aula e... É uma garota, não é? Sim, sim. É uma garota, sim. Vocês gravam a voz antes dos animadores fazerem a animação e aí os animadores se adaptam à tonalidade de voz, ao estilo que vocês fizeram? A gente grava antes e aí depois na hora de animar eles pegam o que a gente fez. Que a gente pode sair um pouco do roteiro, fazer, improvisar um pouco. E aí os animadores usam os takes que valeram pra animar em cima. Então a gente não fica muito preso ao roteiro na hora de fazer a voz. Claro que tenho! Você acha que eu, Carlos Felino, vou sair por aí dando autógrafo com qualquer cor? Na animação a gente faz o trabalho de lip sync, que é o sincronia de labial. Que com... Claro que a gente já fez a edição no animatic, que basicamente é pegar as vozes com quadros só de marcação, pra marcar e ir marcando as falas. Gravando... Determinando esse tempo, a gente faz a animação, o sincronia de labial, com a mexida. E algumas vezes, nesse caso até, os dubladores queriam regravar. E muitas vezes acontece isso mesmo. Por quê? Depois, eles estavam imaginando uma coisa e depois com os animadores, eles assistindo o que foi gravado, eles falaram Nossa, com esse jeitinho da mão, acho que tem um pouquinho diferente o que ela vai falar. E eles regravam em cima do sincronia de labial. E sempre melhorou, o resultado final... E sempre vai ficando melhor. Menino e o Mundo. Você ganhou o Mundo com o Menino e o Mundo. E o que você vai ganhar com isso, financeiramente? Olha, o filme financeiramente não é ainda algo que se possa dizer assim, olha, o filme... Não é fácil um filme se pagar. O filme foi lançado em 80 países ou vai ainda ser lançado. E ele tem bilheteria aberta, sim? Sim, ele foi lançado ano passado, ele fez 35 mil espectadores aqui no Brasil. Foi lançado na França recentemente, onde foi muito melhor. Foi lançado em 90 salas lá no final do ano passado, está em cartaz até hoje. Está com 120 mil espectadores lá na França. 110 ou 120 mil, alguma coisa em torno disso. Senhor Deligo, você tem aí recarga azul bebê de juba de maçã verde para caneta de 250 cores? Eu tenho essa cor, é bonita por demais. Mas não posso vender, não. Essa tinta é proibida. Poxa, Ox... É, mas passou um outro garoto de óculos agarinha levando uma caneta dessa que você aí falou. Você vende essa caneta aqui? Ele pegou, foi a que estava na sua mochila mesmo. Ana Catarina vai estudar matemática comigo pra sempre. Não! Você acha que a animação contribui pra isso? Pra que as crianças ou jovens tenham um pouco mais de interesse? Talvez fosse pessoas fazendo os mesmos personagens, não fosse tão atrativo assim? Acho que sim, acho que pra criança sim. Pelo fato de ser um desenho e ele ser visualmente legal assim, ele já prende a atenção. Até que o Irmão Jorel, teoricamente, quando lançou, seria pra crianças de 7 a 11. E tem criança mais nova ainda que eu sei que assiste, gosta pra caralho e tal. Então, tem criança que não entende, mas gosta mesmo assim. Tipo, não entendo muito de criança, mas me parece que criança não precisa entender pra gostar das coisas. Só de ser legal, assim, de ter um visual louco e ação e ser frenético. Obrigado, Toshi. Vá, faça ela. Feliz, Ana, Ana. Ana Catarina? Isso, Ana Joaquina. É Ana Catarina. Tanto faz. Tô agora começando o meu próximo projeto. O que que é? É um filme que conta a história de duas crianças perdidas num bosque, onde coisas estranhas acontecem, tem lá uns alienígenas, eles são de mundos diferentes, eles são de países diferentes, de reinos diferentes que estão em guerra. Enfim, agora eu tô sendo absorvido, acho que eu, muito mais do que eu absorvendo isso, agora eu me apaixonando por esse universo, o que é fundamental pra mergulhar e tentar extrair daí um bom filme, sabe? Tem um longa-metragem muito esperado sendo lançado no Animamundi, a estreia mundial desse longa-metragem. Gostaria que você contasse pra gente qual é esse filme. Bom, esse filme é um pequeno príncipe, é uma produção francesa, né? A França é uma homenageada esse ano no Animamundi, a gente tem um foco França, mas dirigido por um diretor americano, que é o Marcos Bourne. Ele é conhecido por ter dirigido Kung Fu Panda, né? Então, é um filme que fez bastante sucesso no comercial, mas a gente aqui no Animamundi, a gente conhece ele há muito tempo. Eu voei mais ou menos pelo mundo todo, até que uma coisa milagrosa acontecia. Por favor, pode me desenhar uma ovelha? A sessão no Rio de Janeiro foi ovacionada durante 15 minutos, durante todo... E é um filme difícil de ser feito, né? A história conhece... Todo mundo conhece a história. Sim. Conhece a interpretação do próprio escritor, né? Antônio Santos, o Santos do Perri, que fez as aquarelas. Então, é difícil fugir disso, né? Mas o Marcos conseguiu um caminho pra contar a história de um jeito original e que é o que parece estar encantando as pessoas, como o livro. E aí, eu tô aqui, aqui em cima! Oi! Nós estamos aqui agora na sala de animações, onde o pessoal faz toda a produção de todos os trabalhos que a Mono realiza. E eu tô aqui com o Rui, que é o coordenador desse processo, e vai explicar pra gente o passo a passo, como que é feita as animações aqui na produtora. A gente tá aqui com o Léo. Ele tá fazendo os storyboards, que mais tarde a gente vai transformar em animéticos. Basicamente, ele vai traduzindo o roteiro. Ele pega o roteiro que vem dos... das roteiristas mesmo. Transforma, rabisco os quadros, vai desenhando. O Gui, ele tá trabalhando num background, num cenário aqui do seriadinho. No caso, ele tá fazendo aí um camarim do pessoal de uma agência de modelos. Aqui, no caso, o pessoal já tá animando, fazendo animação em si. Bianca, conta um pouco pra gente sobre a oficina de zootrópio. O que é esse aparelho? Então, o zootrópio, ele é um aparelho do século XIX, que cria a ilusão de movimento com 16 quadros por segundo. Então, o público vem, faz o seu desenho, cria o movimento, e quando a gente coloca no aparelho e gira, vê um desenho como se fosse um desenho animado, com começo, meio e fim. Então, Vicente, conta pra gente um pouco o que você fez, como é essa oficina, o que você tava fazendo quando a gente chegou aqui? Bom, eu tava... aqui eu desenhei... é um ovo se chocando até um pintinho nascer. Aqui na oficina de massinha, a gente divide em duas etapas. A primeira é nessas mesas, nessas estações, onde eles vão pensar em uma cena, né? E a gente, desde o começo, já fala que é mais um movimento, uma cena interessante, e depois eles vão confeccionar os objetos ou os bonecos que vão ser animados, né? Então, é meio uma parte de produção e de mini-roteiros. Qual foi a história que você quis contar fazendo os bonecos de massinha? Explica um pouquinho pra mim. Foi o Olaf lá, do Frozen. O Olaf do Frozen. E o que ele vai fazer aqui na sua animação? Ele vai andar, aí vai entrar no lago. Como o lago tá quente, ele vai derreter. Você é um pouco solitário, né? Na relação com a sua criação. Eu acho que sou bastante solitário. Eu acho que é uma questão, eu acho mais de solitude do que solitão. E acho ela fundamental pra gente poder... Acho que o papel do artista é se ouvir, sobretudo, né? Buscar lá dentro de si, onde reverberam questões que vêm de fora, claro. Mas alguma coisa que seja uma verdade nossa, né? Eu não quero fazer filme igual, iguais aos filmes da Disney, iguais aos filmes da Pixar, nem iguais aos filmes da França. Igual eu gosto mais dos filmes da França e do Japão. Você quer fazer filmes iguais a você. É. Eu acho que o trabalho do cineasta, do artista em geral, claro, mas do cineasta, é de alguma forma deixar acontecer alguma graça. Algum tipo de graça. O que você falou agora no começo da nossa conversa. Sai de dentro de mim. É. Eu acho que quando ele chega nesse ponto de ter algo que... Muitas vezes a gente não sabe explicar o que é. Aquilo se impõe, né? Quando você deixa aquilo crescer. Como dizia o Paul Klee, que eu acho lindo, que o artista não é nem a raiz e nem as flores. Ele é o tronco. Ele é só o meio de tirar algo de algum lugar e deixar florescer em outro. O Brasil é tão rico culturalmente. Com certeza, trazer essa cultura rica que tem o Brasil, com a técnica não sendo mais um imitador, eu acho que a tendência é só crescer. E por isso que eu acho que é incentivador as pessoas sim virem para o mundo da animação, porque com essa curva crescente vai ter demanda, vai ter todo mundo com mais oportunidade de contar uma boa história. O Brasil é o Brasil. 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 Vocês vão ver o próximo filme dele daqui a três anos. Por aí. Vai com ele, não vem comigo não. Você tem uma caneta? É, eu tenho um lápis. É cinza. E qual é o seu nome, jovem? Todos me chamam de Irmão do Jorel, mas meu verdadeiro nome é... Irmão do Jorel! O que significa isso? Tchau!